O mal do século é a solidão, já dizia o poeta popular. E parece que nós vivemos o oposto disso hoje. Enquanto ele reclamava do se estar sozinho, nós somos estimulados a vivermos sós. Você vive na frente do seu computador, na frente da sua TV, na frente do seu celular, você procura fazer as coisas sozinhos e às vezes você é estimulado a não conviver, a não compartilhar, a não experimentar a amizade e a coletividade. Mas existe algo muito além disso. O texto de Romanos, capítulo 14, versículo 7, diz assim, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. O apóstolo Paulo está falando de viver para Jesus, que nós somos chamados a viver o evangelho no meio dos outros, que a nossa vida só tem sentido em Cristo. Por isso, nós não somos uma ilha, nós vivemos com os outros. Se você tem procurado viver só, viva com os outros. Deus se manifesta através das pessoas, Deus se manifesta através da sua ação na sua vida, para que outros percebam que Ele te ama, que Ele cuida de nós, que Ele nos protege. Viva com os outros, não fique sozinho. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.